Olá cervejeiros, sou o Meli e a gente da Cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é extremamente obscuro dentro do mundo da cerveja, que é a maturação. A maturação, a fermentação secundária, o lag, o cold crash, o condicionamento, o condicionamento frio, o envelhecimento. Tudo isso que pode dizer muita coisa e que frequentemente é usado com conotação errada, seja por erro de tradução que veio aqui para o Brasil, ou seja porque dá errado mesmo. Se pegar até a literatura mais científica da coisa, ela confunde muito isso daí. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Essa série vai estar baseada principalmente em artigos científicos indexados, que é aqueles de sempre que são confiáveis. Mas mais que isso, no manual de cervejaria, que é o Brewing Handbook, esse livro aqui, que por sinal é a referência mais nova possível e mais atualizada possível. Esse livro saiu esse ano, faz um mês e pouquinho. Então, em função disso, a gente vai ter uma série de 4 ou 5 vídeos falando só sobre os processos que acontecem depois que termina a fermentação principal. Quando a gente fala desses processos, principalmente de maturação, existe muito mito no meio. A gente fala em parâmetros subjetivos, que a maturação vai ajudar a melhorar os sabores da cerveja, vai arredondar os sabores, que conforme a cerveja envelhece, ela vai ficar melhor. E isso nem sempre é verdade. Talvez as coisas que acontecem aí são muito mais simples do que a gente imagina acontecer. Em geral, piora a cerveja com envelhecimento e uma boa parte das cervejas são feitas para tomar fresca. Quando a gente fala em maturação, e mais especificamente agora falando em maturação do sabor, maturação do aroma, cientificamente é quase delimitado por uma única reação, que é a redução do diacetil. Esse é o principal foco do livro que eu acabei de citar e é o principal foco da maior parte dos artigos científicos. Se você pegar um artigo científico e olhar, for lá no Google Academia e colocar Beer Maturation, você só vai achar artigos sobre redução do nível de diacetil. Bom, então o vídeo de hoje é basicamente sobre redução do nível de diacetil. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os outros parâmetros de maturação, depois vamos falar como fazer a maturação e os outros processos que envolvem, que não são exatamente só a maturação do sabor. E finalmente vamos fechar com a maturação de longo termo, de 1, 2, 5, 10 anos. Essa é a nossa série. Então só para a gente se localizar um pouco, essa série de vídeo vai estar em torno de tudo o que acontece depois da fermentação primária. O que é a fermentação primária? A fermentação primária é aquela primeira fermentação que acontece do momento que a gente inocula a levedura até o airlock parar de borbulhar. Antigamente era muito comum usar o termo fermentação secundária porque a partir desse momento a cerveja era trocada de fermentador. Não é um termo tão usado mais, não é um processo tão usado mais ultimamente, mas o termo fermentação secundária ainda existe, por mais que às vezes não exista nem fermentação nesse processo. Então o que a gente vai estar falando hoje são todas as etapas a partir do momento que termina a fermentação. Lembrando que pode haver interseção das coisas aí, pode começar o processo de maturação já no final da fermentação e existe um overlap aí que não tem como a gente separar exatamente em dois processos. Então o diacetil é um produto formado durante a fermentação primária. O diacetil, para quem não lembra, é aquele composto que dá o cheiro rançoso, o cheiro de manteiga na cerveja. Talvez muito mais comum nas cervejas lágrimas do que nas cervejas azeios, mas ainda bastante presente nas cervejas azeios. O diacetil é um composto, ele é uma diacetona, uma diacetona vicinal, porque são duas acetonas vizinhas. E existem muitos compostos dessa classe diacetona vicinal ou em inglês vicinal de cetones, que é chamado de VDK. Os VDKs, eles são geralmente produzidos durante o processo de produção de proteína, de aminoácidos da célula. É um subproduto, até se eu pegar aquela mesma imagem dos vídeos anteriores, que eu estou bastante trabalhando em cima do metabolismo da célula, a gente vê que tem o VDK como subproduto da proteína. Então o VDK não é um produto, é uma classe de produtos. Outro produto, por exemplo, produzido em grande quantidade é a pentanediona, que também tem todas as mesmas propriedades do diacetil, mas o diacetil é o que é produzido em maior quantidade, tem o menor limiar de percepção. Então por isso a gente sempre fala basicamente do diacetil, mas tudo que valer para o diacetil vai valer para as outras VDKs. Bom, o que acontece então? Quando a célula vai produzir proteína, ela tem que produzir aminoácidos. O aminoácido é pedacinho de proteína. E existe subproduto nesse caso. Voltando para aquela nossa animação do que acontece, a célula vai metabolizar o carboidrato, vai transformar o carboidrato em piruvato, e o piruvato vai entrar na síntese de aminoácidos, que é o que vai virar proteína. Bom, o piruvato vira um composto, e guarda esse nome, ele é bastante importante na cerveja, o alfacetolacto. O alfacetolacto é intermediário na produção de alguns aminoácidos, sendo os principais a valina e a leucina. Quem faz academia já deve ter ouvido falar de valina, leucina, isovalina. Quando ela vai fazer isso, então ela transforma o alfacetolacto nesses dois compostos, nesses dois aminoácidos. Só que ele é bastante permeável na parede celular. Então ela produz, e antes dela virar a proteína, ela passa pela parede celular e vai para o meio. E o alfacetolacto, então, fica lá no meio. Isso acontece muito. No meio da célula, por uma reação química normal, um tipo de oxidação, o alfacetolacto é convertido numa reação bem lenta em diacetil. Pega o açúcar, o açúcar vai virar proteína, mas quando está em excesso esse produto que vai virar proteína, ele vaza da célula. A célula não está nem aí que vazou, ela tem muito recurso mesmo. E fora, ele é convertido por uma reação natural que a gente não tem como evitar em diacetil. O precursor, o alfacetolacto, ele não tem muito cheiro. Então a gente não consegue sentir o alfacetolacto e saber que vai virar diacetil. Só tem cheiro depois que vira diacetil. Só que o que acontece? Quando a célula vai extinguindo os recursos energéticos, vai acabando o açúcar, ela começa a ficar preocupada. Falou, porra, estava cheio de comida boa e agora acabou. Agora eu vou ter que partir para aquelas coisas que eu não gosto. A célula é tipo uma pessoa que come o mais gostoso primeiro e deixa o pior para o final. Tipo, eu faço isso. Então ela prefere o açúcar, beleza, comeu o açúcar, acabou o açúcar, ela fica preocupada que vai passar fome e ela começa a comer coisas que ela não gosta muito. E olha que legal, o diacetil é uma dessas coisas. O diacetil ainda entra no ciclo energético da célula. Então quando acaba o açúcar e ela precisa de energia, ela começa a metabolizar o diacetil para ter energia. Ela pega o diacetil que foi formado lá fora, entra nela, entra num ciclo energético de novo, vou colocar aqui na tela para vocês, aonde o diacetil vira acetoína, ela ganha um pouco de energia no processo e ela expele para fora o butenediol que não tem impacto sensorial praticamente. O que precisa para a gente ter a redução do diacetil então? Bom, para a gente conseguir fazer a redução do diacetil de forma efetiva, a gente precisa que duas coisas aconteçam. A primeira coisa é que tenha tempo para o alfacetolacto virar diacetil, porque ela não vai pegar o alfacetolacto para ela, ela vai pegar o diacetil. Então isso é uma coisa, guarda isso na cabeça. A segunda coisa é que a célula permaneça em suspensão, ela não pode sofrer, ela já está sofrendo um estresse energético, porque acabou a energia, acabou o açúcar, ela começa a tomar umas decisões. Eu posso me fechar, entrar em dormência e começar a economizar energia. Se a gente der um estresse térmico nesse caso, ela vai entrar em estado de dormência fácil, fácil. Então não é uma coisa legal. Se ela entrar em estado de dormência, ela vai lá para baixo, vai dormir, e o diacetil não é reabsorvido e não é transformado em butene de ó, que é o que não tem cheiro. Então, para ver reabsorção do diacetil, a gente precisa de dois fatores. Açúcar começar a acabar, senão ela não vai reabsorver o diacetil, porque ela prefere comer açúcar, e ela não entrar em estado de dormência. O que a gente pode fazer para ela não entrar em dormência? A gente pode dar um estresse térmico ao contrário, um estresse que vai fazer ela acordar, que é subir um pouco a temperatura. E isso é o que a gente chama de diacetil rest, por isso que a gente faz o diacetil rest. Então, só para vocês terem uma ideia do que acontece, vamos olhar esse gráfico aqui. Tem a pentanediona, que é um dos compostos, e tem o diacetil. Os dois são VDKs. Durante o curso da fermentação, a fermentação de uma ale, por exemplo, ela tem o seu auge em três dias quase, já basicamente acabou a fermentação. Começa a fase lag, vai para a fase exponencial, mais ou menos dois dias é o fim da fase exponencial de uma fermentação bem saudável. Aumenta o número de células, diminui a gravidade, diminui o açúcar que tem lá dentro. E, enquanto a célula vai crescendo, naturalmente vai crescendo o intermediário, o alfa-cetolacto junto. Vocês podem ver que tem um delay de uns dois dias aqui para o alfa-cetolacto virar o diacetil. E, a partir do momento que começa a não ter mais açúcar, a gravidade específica lá embaixo, o diacetil começa a ser reabsorvido e virar ponte energética da levedura. Então, esse é basicamente o processo que ocorre. O primeiro processo de maturação, o processo mais importante dentro da maturação da cerveja. Os outros são processos secundários. Isso aqui aconteceu, basicamente a gente pode garantir que a cerveja está maturada. Industrialmente, em indústrias muito grandes, como a Ambev, por exemplo, ou qualquer macro cervejaria, e até micro cervejarias grandes, elas não dispõem desse tempo adicional para fazer a reabsorção do diacetil. Então, o que elas fazem? Quer dizer, elas dispunham, mas existem técnicas que apressam um pouquinho. Existe uma enzima que a levedura, a Saccharomyces cerevisis não faz, mas algumas bactérias, por exemplo, a Cetobacter faz, que é a alfa-acetolactase. Ela catalisa o alfa-acetolacto direto para a cetoína e o butenediol. Então, deixa eu mostrar um outro gráfico bem interessante, só para vocês verem a diferença de uma fermentação, do nível de diacetil, de uma fermentação normal e uma fermentação feita com essa enzima. Essa enzima é super simples de comprar. A LNF, eu tenho certeza que vende, eu esqueci o nome comercial dela agora. Vou colocar escrito aqui o nome comercial. E você pode comprar para apressar a maturação da sua cerveja. Olha aqui que legal, um período de fermentação de 200 horas, 150 horas, o nível de diacetil sem a enzima e o nível de diacetil com diferentes níveis de enzima. 20, 40 e 60 o por litro. O é a unidade para padronizar as enzimas ali. Se a gente tiver com 20, a gente tem um pequeno pico. Com 40, a gente tem um pico bem pequeno. Quando começa a cair a concentração celular, que é quando tem mais diacetil, e com 60 é virtualmente zero, sempre vai no mínimo inferior ao threshold. É ruim para a cerveja? Não, não é ruim. Pode ser ruim, mas não é horrível. Sim, é o que garante fazer uma cerveja, chegar a cervejas de massa tão baratos para o consumidor final. Isso aí é economizar 2, 3, 4 dias de tanque. E para quem tem tanques tão grandes quanto os tanques comerciais, isso aí é fundamental. Em casa ou na indústria pequena, é dado esse tempo de descanso do diacetil. Eu vou falar bem breve hoje, mas vai ter um vídeo só sobre como aplicar isso daí. Existem duas ocasiões. A ocasião é como a gente vai fazer isso com a Lager e como a gente vai fazer isso com a Eio. Quando a gente faz com a Lager, é o problema um pouco maior, porque a Lager, ela fermenta numa temperatura baixa. quando começar o estresse energético e a levedura ficar sem energia, sem carboidrato, ela vai tender a ir para baixo e deixar o nível de diacetil bem alto. Isso aí é aliado a outro fator que quando a temperatura está baixa, numa Lager, 10 graus, a conversão do alfa-acetolacto para diacetil, ela é bem demorada, extremamente demorada. Então, nesse caso, a gente faz o processo chamado de diacetil rest. Pode ser no último dia, nos últimos dois dias de fermentação ou até depois da fermentação acabar, isso depende da técnica que você estiver usando, você eleva a temperatura da sua cerveja para 18 graus, 19 graus, alguns altores até 20 graus para apressar a reação do precursor, principalmente para apressar a reação do precursor, do alfa-acetolacto para diacetil, para a levedura poder fazer a assimilação antes dela entrar em dormência. Quando a gente está trabalhando com ales, isso não é tão importante, porque a conversão do alfa-acetolacto para diacetil é bem mais rápida, porque você já está fermentando a 18 graus. Se você der condições onde vai formar muito precursor, aí sim você tem que fazer um diacetil rest até em ale. O livro Ist, ele dá uma gambiarrinha ali para quando você quer fazer fermentação com baixa dosagem de levedura, você não tem a quantidade certa de levedura e você ainda quer fazer a fermentação, você dá a baixa dosagem, mas faz a fase lag com uma temperatura alta, por exemplo, 23 graus. Passa um dia, dois dias, você reduz para a temperatura normal, 17, 18 graus, não sei quanto vocês fermentam, e aí quando estiver acabando, você volta a subir para 23 graus para consumir todo esse alfa-acetolacto, transformar em diacetil, e consumir o diacetil que geraria pela baixa dosagem de levedura. E isso vale 10 vezes mais para as lagras. Bom, pelo vídeo disso é hoje. Pelo vídeo de hoje é isso. Nossa primeira parte da teoria sobre a maturação. No vídeo que vem a gente vai falar sobre outros compostos, enxofre, compostos não voláteis, que acontecem durante a maturação. E esse episódio do Beer School tem o apoio da Agência do Cervejeiro. A Agência do Cervejeiro faz rótulos em pequena quantidade para cervejeiros caseiros. Desenvolvem a arte se você precisar, fazem pequena tiragem e ainda fracionam em artes diferentes. Eles fizeram as artes do Beer School Labs, então se vocês viram aquelas artes que a gente conversou junto, decidiu tudo junto online, foi eles que fizeram tudo. E eles estão aí sempre apoiando a gente. Então, se vocês quiserem conhecer a Agência do Cervejeiro, está o link aqui embaixo.